Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro o amor dela Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora vou lhe dar um castigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá perdido, vou vir a bandido Raparigueiro fino pra nós dois se picar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro o amor dela Mas eu pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora vou lhe dar um castigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá perdido, vou vir a bandido Raparigueiro fino pra nós dois se picar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro o amor dela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro o amor dela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que?